A aposentada Marise Perini aproveitou a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe e foi ao posto de saúde Vim hoje, cheguei, tomei e acabou A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até esta sexta-feira como um esforço do governo para alcançar a meta que neste ano é imunizar mais de 90% do público-alvo Entre os beneficiados estão pessoas com mais de 60 anos de idade, professores, profissionais de saúde, indígenas, população carcerária e crianças acima de seis meses e menores de cinco anos de idade Até o fim da semana passada, quando foi divulgado o último balanço, 41 milhões e 300 mil pessoas do público-alvo tinham sido vacinadas O Amapá era o único estado a atingir a meta, com 95,6% do público-alvo imunizado Os trabalhadores da saúde foram os que mais se vacinaram, registrando quase 85% de cobertura De acordo com estudos, a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da influenza Por causa da baixa adesão inicial, o Ministério da Saúde autorizou a vacinação nos postos para o público em geral Mas essa opção ficou a cargo dos estados e municípios Nem todos aderiram, São Paulo foi um deles Dona Jandira ainda não tomou a vacina, porque estava, olha só, gripada Agora, já em plena saúde, a aposentada não vai deixar de se proteger contra uma nova gripe Agora vou tomar, hoje vou tomar Tomando a vacina fica protegida Fica nova Tchau A airflow E aí E aí Obrigado.